Aqui Nessa Casa Acaba de caber mais dor no coração Mas não choramos à toa Não choramos à toa Aqui Nessa Tribo Ninguém quer a sua catequização Falamos a sua língua Mas não entendemos seu sermão Nós dimos alto, bebemos e falamos palavrão Mas não sorrimos à toa Não sorrimos à toa Aqui Nesse Barco Ninguém quer a sua orientação Não temos perspectiva Mas o vento nos dá a direção A vida que vai à deriva É a nossa condução Mas não seguimos à toa Não seguimos à toa Volte para o seu lar Volte para lá 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 Aqui Nessa Casa Ninguém quer a sua boa educação Os dias que tem comida Comemos comida com a mão Quando a polícia a doença Distançou alguma discussão Nos separam de um irmão Sentimos que nunca acaba de caber Mais dor no coração Mas não choramos à toa Não choramos à toa Aqui Nessa Tribo Ninguém quer a sua catequização Falamos a sua língua Mas não entendemos o seu sermão Nós rimos alto Bebemos e falamos parabéns Mas não sorrimos à toa Não sorrimos à toa Aqui Nesse Barco Ninguém quer a sua orientação Temos perspectiva Mas o vento nos dá a direção A vida que vai à deriva É a nossa condução Mas não seguimos à toa Não seguimos à toa Volte para o seu lar 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Agora vem você dizer, amor Que eu errei com você E só assim podia entender O grande mal que eu fiz foi a mim mesmo Vem você dizer, amor Eu não pude evitar Eu te dizendo, liga o som E apaga a luz E ainda lembro o que passou Eu vou ser em qualquer lugar Que sem de onde você for eu vou E quando eu perguntei Ouvi você dizer Que eu era tudo o que você sempre quis Mesmo triste, eu tava feliz E acabei acreditando em mim Mas também pensava em ter que esquecer você Agora vem você dizer, amor Eu errei com você E só assim podia entender Que o grande mal que eu fiz foi a mim mesmo Nem você dizer, amor Eu não pude evitar Que eu te dizer Eu não pude evitar Eu não pude evitar